Nessa videoaula de Shotcut eu vou mostrar como você colocar um temporizador de vídeo, você colocar um cronômetro aqui no vídeo, um reloginho, ok? Vamos lá então. Eu já tenho esse vídeo aqui no Shotcut, já arrastei para a timeline, para poder colocar na timeline você segura e arrasta aqui, ó, tá? Feito isso você vai no sinal de mais, aqui. Feito isso você vai em filtros, você vai no sinal de mais, vai escolher filtros de vídeo e vai rolar essa barrinha aqui lá para baixo, até você encontrar temporizador. Vamos clicar aqui. Repare que ele já aplicou aqui, ó, o relógio aqui, o temporizador, só que está branco, né? A cor branca, por isso que você não está vendo, por causa aqui do vídeo ter o fundo branco aqui também. Então eu vou alterar aqui a cor para poder mostrar legal para você aqui, ó. Fonte. Eu vou clicar e vou alterar para a cor azul. Vou dar OK. Agora sim você consegue visualizar. Aqui nas laterais, você tem nesses pontos quadrados aqui, você pode passar o mouse, ó, e arrastar para poder redimensionar da forma que você quiser. Aqui no meio você arrasta, certo? Você arrasta para onde você quiser. Eu vou deixar bem grande aqui para que você possa visualizar melhor. Vamos agora a algumas configurações do temporizador. Vou voltar aqui para cima. Aqui nós temos o formato. Repare aqui, ó. Ele está nesse formato. Se você quiser, por exemplo, horas, minutos e segundos, você clica nesse aqui, ó. Está vendo? Horas, minutos e segundos. Se você quiser, horas, minutos e segundos e centésimos de segundos, vai aparecer aqui também. Se você quiser, minutos e segundos. Aqui é o minutos, segundos. Se você quiser, minutos, segundos e centésimos de segundos, aparece aqui também. Aqui você também tem a opção de apenas segundos. Segundos e centésimos de segundos. E por aí vai. Eu vou colocar aqui, minutos e segundos. Apenas isso aqui para o meu está bom. Agora, aqui a direção. O que é isso? É você fazer ou a contagem normal. Veja aqui. Deixa eu tirar o som para não atrapalhar. Essa contagem normal, up, ela vai de zero até o tempo do seu vídeo. O tempo final do seu vídeo. Começa em zero. Olha aqui, ó. Olha lá. Se você quiser a contagem regressiva, você muda a direção para essa aqui, ó. Dow. Dow. Ó. Vai ao contrário agora. Ele vai começar no final e vai decrescendo. É a contagem regressiva. Aqui é bastante importante. iniciar em zero. Ou seja, ele vai iniciar a partir do ponto zero aqui do seu vídeo. Deixa eu voltar aqui, peraí, para up. Mas se você quiser, por exemplo, que o cronômetro comece a ser disparado a partir dos dez segundos do seu vídeo, você altera aqui. Aqui é o centésimo de segundo, milésimo de segundo, sei lá. E aqui você altera. Por exemplo, eu quero a partir dos três segundos do meu vídeo, é que o relógio vai começar a contar. Então, veja agora, ó. Veja que o relógio vai ficar parado a partir dos três segundos que ele vai iniciar. Ó. A partir de agora ele começou. Está vendo? Eu vou deixar aqui em zero. E aqui outra parte importante é a duração. Veja que a duração está até dez segundos. Ou seja, o vídeo, repara que o meu vídeo aqui, ele deve ter mais ou menos uns trinta e três segundos. Mas o cronômetro, ele só vai aqui até dez. Quer ver? Ó. Ele vai parar em dez. Não vai mais que isso. Porque aqui, ó. Duração, dez segundos. Então, você tem que colocar um tempo maior aqui. Se o seu vídeo for maior, se você quiser um relógio com o tempo maior aí, um cronômetro maior. Então, eu vou colocar, por exemplo, agora, eu vou tirar esse dez aqui. E vou colocar trinta e cinco segundos. Como o vídeo é mais ou menos isso, agora você vai ver que ele vai até o final. Rolando aqui um pouquinho para baixo. Aqui você tem a opção, por exemplo, aqui você pode definir final para a posição atual. Então, você pode restaurar aqui o padrão, né? Que era dez segundos e por aí vai. Aqui a fonte. Eu já mostrei isso aqui, né? Quando eu comecei aqui o vídeo. Você clica e altera aqui a cor da fonte. Aqui você tem o tipo de fonte. Você clica e altera aqui, ó. De acordo com a sua preferência. Você vai alterando o tipo de fonte. E aqui também o tamanho da fonte. Se você quer negrito. Se você quer itálico. E por aí vai. Eu não vou alterar, não. Aqui nós temos também usar tamanho da fonte. Você pode alterar aqui. Se você quiser marcar, ó. Tá? Você clica e escolhe aqui o tamanho da fonte. Aqui outro detalhe importante. A cor do contorno. Você clica, altera aqui a cor do contorno. Se você quiser colocar um contorno, ok. E aqui você aumenta a espessura do contorno. Olha agora. Repare que ficou um contorno em amarelo aqui ao redor dos números. Aqui nós temos uma cor de fundo também. Se você quiser colocar uma cor de fundo aqui dentro desse quadrado, ó. Você clica e escolhe. Eu vou colocar uma cor aqui pra você ver. Ok. Veja aqui, ó. Ficou um fundo aqui esverdeado. E aqui o espaçamento. Você altera também. Você pode alterar por aqui. Aqui a posição. A posição você pode fazer manualmente. Alterando por aqui. Ou você pode fazer por aqui também, ó. Veja que a medida que você altera a posição aqui, ó. Arrastando. Esses números aqui vão correndo. E aqui o tamanho também você pode alterar por aqui. Ou você altera o tamanho por aqui. Certo? Aqui nós temos ajuste horizontal à esquerda. Ele vai sendo corrigido aqui dentro da caixa de texto dele, ó. Eu vou colocar centralizado. Muito bem. E aqui superior, se o caso tiver aqui, você pode alterar também. Então, eu vou colocar dessa forma. Então, clica aqui fora. E agora você vai ver como é que ficou, ó. O nosso relógio, o nosso cronômetro aqui. Sendo contado aqui no vídeo e configurado. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é o que dá força aqui pra que eu possa continuar trazendo mais vídeos de shortcut também. Até o próximo.